Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência e o Newton Schultz junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial 95.7 FM e 660 AM simultâneo. Você que está nos ouvindo agora, receba da equipe Caminhos da Consciência um grande, imenso, fraterno abraço. Quando eu digo equipe para vocês, estou falando da galera que está aqui fazendo com que o programa chegue de uma forma bem legal. Aqui nós estamos com o Evaldo, estamos com o André filmando, estamos com todo o pessoal aqui no estúdio para que você possa, querido ouvinte da Rádio Mundial, entrar em sintonia conosco independente da forma que você esteja nos sintonizando ou mesmo de uma forma atemporal. Por quê? Porque esse programa está sendo gravado. Se você entrar no meu canal do YouTube, você entra ali na página do YouTube, you, você, tup, tup ou você no tubo, aí você entra lá no YouTube, você procura o meu nome, Newton Schultz, ali você vai ter o meu canal com todos os vídeos que a gente grava aqui no programa Caminhos da Consciência e também vários trechos de mais de uma hora das atividades que eu faço no final de semana. Eu disponibilizo pelo menos metade ali da palestra, aí já é um outro caminho, uma outra onda ligada à minha parte profissional, por quê? Eu, aqui na Rádio Mundial, eu procuro sempre trazer para todos vocês que estão em sintonia conosco, eu procuro trazer assuntos diferenciados para que a gente possa pensar, comece a ver as coisas de uma forma que normalmente isso está oculto, cheio de mistérios, cheio de coisas reveladas, a gente precisa desvelar isso, é o momento agora, junho de 2016, então está no momento da gente falar sobre tudo. Então eu procuro, claro, nem sempre o programa ele pode ser muito simples, mas eu procuro sempre trazer a linguagem desse conhecimento que segue a sabedoria das idades de uma forma acessível para todos vocês que estão em sintonia conosco. Então nesse programa, todo sábado às 13 horas, eu, Newton Schultz, procuro trazer esses assuntos para vocês. Se você não sabe, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose e sempre o que eu trago aqui são os meus estudos, as minhas reflexões, a minha forma particular e pessoal de ver aquele manancial maravilhoso de conhecimento que ali reside. O patriarca, poderíamos dizer assim, ou patrono da atual Sociedade Brasileira de Obiose é o professor Henrique José de Souza, que ele deixou para as pessoas, para o mundo, ele não deixou isso só para a sociedade, o trabalho dele é para o mundo. Ele trouxe várias revelações do ciclo, o professor ele viveu de 1883 até 1963. Então ele faleceu com quase 80 anos certinhos, onde existem ciclos de uma obra maior, onde ele fala dos mistérios do rei do mundo, ele fala de Agarta, ele fala de Xambala, ele fala das hierarquias criadoras. Então este grande mestre ainda desconhecido para a maioria da humanidade, o professor Henrique José de Souza, ele praticamente, poderíamos dizer assim, ele já foi um ser anunciado por grandes pessoas, um exemplo, Helena Petrovina Blavats, que iria surgir no Ocidente alguém que iria continuar esse impulso maravilhoso da sabedoria das idades. E o nosso país, o Brasil, nós podemos dizer que ele é o concluidor de todo esse processo. Então esse é o nosso tema do programa de hoje. Lembrando e sempre salientando, o que eu converso aqui com vocês é a minha visão pessoal. Eu não estou representando a Neubiose e nenhuma sociedade, nenhum grupo, esse programa é meu e eu procuro, com a devida autorização que tenho, eu procuro trazer para vocês aqui os assuntos da forma como eu os vejo. Então vamos tentar entender a especialidade do nosso país que nunca teve, nunca, nunca, nunca na humanidade, desde os seus primórdios, um caldeamento racial tão grande, tão maravilhoso como esse que nós temos agora na atualidade. O Brasil nós temos a miscigenação geral, mas isso que representa dessa grande miscigenação, o que será a raça do futuro que vai eclodir aqui na América do Sul. Então todas essas divergências que existem, exemplos, vamos citar esse exemplo atual em 2016, o próprio Oriente Médio, onde a gente tem vários conflitos ali, que seria, poderíamos dizer, um conflito entre Oriente e Ocidente, de uma certa forma. Não vou dar razão nem para um, nem para outro, eu não gosto de atrocidade, mas as atrocidades, muitas vezes elas não são só esses ataques, essas coisas que a gente vê. As atrocidades, muitas vezes elas ocorrem no sentido econômico, rechaçando, no sentido político, várias nações. Então o Brasil, na minha visão, ele é o país da concórdia de tudo isso. Você vê pessoas de diferentes religiões, de diferentes raças, trocando ideia, convivendo junto. Então existe um motivo para isso. Então vamos conversar no programa de hoje sobre esse assunto que tem como cúmio final, ou momento de metástase de relação a tudo isso, o nosso país, o Brasil. Então antes, vamos pegar alguns pontos, vamos conversar sobre como ocorre essa projeção, como que acontece esse marchar cósmico, que ele tem praticamente um relógio na sua projeção correspondente às eras e tudo mais, às yugas dos hindus. Então existe o porquê essa projeção ter chego aqui. Vamos conversar sobre isso. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente, quando a gente se aprofunda nesses assuntos teosóficos ou mesmo eubióticos, que é um termo mais atual, onde a sabedoria das idades é perpetuada, nós precisamos entender que o grande arquiteto do universo, que aí ele possui várias denominações, independente da corrente filosófica, espiritual, religiosa que você siga, você pode chamá-lo de Deus. Eu prefiro esse termo mais maçônico, o grande arquiteto do universo. Então quando, como uma energia prístina de todo esse momento, que hoje eclode aqui, nós temos a projeção dele sempre através de sete extensões, de sete raios, de sete forças, dos sete anjos. Então você tem Deus como uma trindade, que continuando como um símbolo maçônico, que na verdade é bem anterior a ele, o grande arquiteto do universo é simbolizado por um triângulo com um olho no centro. Daí que você vê que todas as religiões e teogonias, sempre quando fala do lado divino, ele trabalha através de uma trindade. Até, você pode ver, pegar o povo cristão em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Brahma, Vishnu, Shiva. Se você pegar os cabalistas, Keter, Hachman, Binah, se você pegar o panteão egípcio, você pega os íris, ísis e oros. Então, sempre quando existe uma projeção dessa energia que nós chamamos de Deus, o grande arquiteto do universo, isso sempre ocorre de uma forma trina. Causa, lei e efeito na física? As analogias, se continuarem aqui, elas serão ininterruptas. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem é isso, que colocando de uma forma mais fácil para entender essa manifestação trina, que está ligada aos ciclos e ao movimento dessa energia pelo planeta Terra, a gente observa que existe uma primeira energia criadora, uma segunda energia que se firma ou estabiliza o que foi criado pela primeira e a terceira que transforma. E ela transforma para que retorne a energia para a primeira, que representa uma nova potencialidade de criação após a experiência dos três passos. Então, isso é Deus. Isso é o grande arquiteto do universo. Representa essas forças que estão constantemente associadas a nós. Quer ver você entender isso no processo reencarnatório? Sem falar de personalidades. Você tem uma energia espiritual que quando ela vai voltar para a forma, quando ela reencarna, ela passa por esse primeiro momento, que é o espírito. Aí, quando ela reveste-se de uma alma, essa energia representa o segundo momento de manutenção. Então, o espírito que cria essa energia, que vai plasmar uma alma, que vai acontecer inevitavelmente o quê na reencarnação? Vai existir o falecimento disso. Então, é o terceiro momento, que é a morte. E essa morte, que liberta novamente o espírito, retorna para a unidade. Então, um, dois e três. Então, se você pensar, Deus está em tudo, porque tudo possui esse ciclo trino. As próprias civilizações. As civilizações, através das conquistas, elas criam e geram um novo crescimento, atingem um apogeu e depois existe o seu declínio. Um exemplo disso seria você, há aproximadamente dois mil anos atrás, chegar para um cidadão romano, apontar para o coliseu e falar daqui dois mil anos, daí só existirão ruínas. Tudo isso aqui vai ser desmanchado e uma nova cidade, com uma nova roupagem, vai surgir aqui. Ele iria rir da sua cara. Mas então, tudo acontece dessa forma, mas existe um plano arquetipal por detrás disso. Voltemos ao Unutrino e suas sete extensões, seus sete anjos, suas sete forças. Existem, através dessas sete emanações que saem dessa trindade, que aí nós falamos de sete anjos, sete planetas sagrados, e aí o pessoal do meio exotérico faz correlações imensas com esse setenário. Mas pensem como sete forças, sete consciências. E essas sete energias, que vamos chamar de hierarquias, quando elas começam a se projetar no lugar onde vai ocorrer o palco da evolução, elas trazem um plano arquetipal. E esse plano arquetipal, que seria como por isso aí vem a nomenclatura maçônica que eu falei para vocês, o grande arquiteto do universo, ele chega, seria como se ele rascunhasse tudo que vai acontecer. E esses sete anjos, ou esses sete emissários, eles descem para cumprir o que foi determinado por esse grande arquiteto. Então seriam os engenheiros, seriam os mestres de obra, e também o pessoal que põe a mão na massa. Então quando essas forças, elas começam a se projetar trazendo a ideia, isso nós chamamos na iniciação dos fogos cósmicos ou fogos celestes, conhecidos como forrate. Forrate, esta palavra, você poderia colocá-la como fogo cósmico, que na verdade esse fogo cósmico ou celeste, que é uma energia sutil, traz o padrão do grande arquiteto do universo como vibrações que vão se projetar aqui na face da Terra. E existem sempre sete projeções. E esse setenário, quando ele desce e quando ele se encontra com o local onde vai ocorrer essa gênese, por que não utilizar esse termo, vai ter que existir uma resposta dessa força. Daí que vem uma palavra que todo mundo conhece, que seriam os fogos, os fogos realizadores, ou os fogos que coagulam essa energia que vem desses sete raios, que são os fogos de Kundalini. Então Kundalini, ou Kundalini, representa a resposta do impacto dessa energia para que nós tenhamos todo o universo manifestado. Então agora fazendo uma síntese em relação a isso. Nós temos essa projeção cósmica desses raios, que é conhecido como forrate, ou fogos criadores e idealizadores, que quando eles impactam a matéria, a matéria responde o impacto dessa energia, aí surgem os fogos terrenos, que são os fogos de Kundalini, que se serpenteiam com essas energias idealizadoras e o que ocorre? A vida. Então o processo da vida representa o serpentear das energias cósmicas com o serpentear das energias terrenas. Daí nós começamos a ter todo o universo manifestado. Surgem os minerais vegetais, animais, seres humanos e todos eles possuem o que? A energia de vida. Então, observando os reinos, você tem o reino mineral. Quando ele recebe o impacto dessa energia, ele vai e cria-se como um reino vegetal, ele ganha movimento e depois vem o animal que representa o calor lá dentro. Aí vem o ser humano que recebe uma consciência diferenciada e com isso ele possui o livre-arbítrio e ele está superior ao reino animal. Então esses fogos ou essas criações que são emanações do grande arquiteto do universo estão ininterruptamente vibrando em relação ao lugar onde ocorre a evolução hoje, que é o planeta Terra. E isso ocorre através do setenário. Daí que você observa que todas as civilizações sempre possuem um setenário ligado a todo o processo simbólico da iniciação deles. Se você pegar esse setenário, pega o povo hebreu, você pega o que? Você pega o menorá, que o menorá é aquele candelabro cétuplo que está simbolizando essa força. Se você pegar um outro exemplo, vamos polarizar o sete, o sete mais o sete. Se você pegar os egípcios, eles falam dos catorze pedaços de os íris. Então sempre o setenário está no jogo. Se você pegar, voltando para o menorá dos hebreus, sempre numa sinagoga, você tem dois, representando essas forças que estão ligadas às sete forças de forrate, que estão junto com essas sete forças de Kundalini. Um exemplo máximo dessa força você tem aonde? No próprio caduceu de Mercúrio. Tanto se fala do caduceu de Mercúrio, ou caduceu de Tote Hermés, ou do próprio deus Hermés grego. Se você pegar o caduceu, são duas serpentes que estão ali. Essas duas serpentes que formam a vida que está presente no poder do caduceu, são essas duas forças que estão sempre juntas. Se você pegar isso no ser humano, vejam que interessante isso. O ser humano, ele possui sete chakras ou sete sóis, sete centros de força. Chakra em sânscrito quer dizer roda. Se você pegar o chakra coronário ou chakra da coroa no topo da cabeça, chamado de sahasrara, ele possui uma força centrípeta, que seria o que? A força desses fogos cósmicos que adentram por essa região do ser humano, impactando o que? O chakra raiz, ou conhecido como muladhara, que está nessa parte inferior do nosso corpo, que possui uma força o que? Centrífuga. Então entra pela cabeça e sai pela parte de baixo. O próprio ser humano, mesmo de uma forma sutil, ele trabalha dessa forma. Você pode ver que o ser humano, na parte crâniana dele, é onde ele elabora as ideias. Então ele está trabalhando a emanação dessas forças vibracionais que vêm da parte superior. E quando no sentido material ele vai evacuar as energias do alimento, da força, que isso também coagula a energia dentro dele, isso ocorre pela parte de baixo. Então o ser humano, ele é uma extensão e ele é uma projeção direta de todas essas forças. Mas agora que vem uma coisa bem interessante que eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho juntos. O grande arquiteto do universo, quando ele joga no planeta da terra essa projeção, ele faz com que o planeta terra também tenha esse mistério do sete polarizado, que é o 14. Então o próprio planeta terra, ele possui sete lugares fixos no momento atual, que são lugares sagrados, que simbolizam e expressam essa energia coaguladora. E ele possui ao mesmo tempo, para formar o 14, sete cidades sagradas que são móveis de acordo se projeta a evolução. Quer ver vocês entenderem isso? Quando iniciou a nossa etapa evolutiva, que nós somos conhecidos na sabedoria das idades como seres ários ou arianos, não estou falando daquela energia deturpada criada por Adolf Hitler, que era só a destruição e sim ários ou arianos, de acordo com uma força evolutiva do momento após a etapa Atlântico. Então houve grandes cataclismos onde Atlântida tinha seus sete cantões, ela era formada por sete cidades com reis e rainhas divinos e possuía no seu centro uma oitava como essa expressão. Então quando ocorrem os grandes cataclismos, que muda muito do panorama do planeta terra, onde ele é inundado, por isso que nós temos tanta água, porque isso foi o final da Atlântida, surgem novos sete lugares sagrados, que hoje com o tempo são cidades aonde a humanidade é atraída pelas maravilhas que são descobertas ali, já vou falar um pouquinho de cada uma delas, porque são pontos que onde existem emanações de energia como centros de força que são sete no planeta terra depois que ele foi reconfigurado na nossa evolução. Então hoje vamos falar desses sete fixos para depois falar dos móveis. Se nós pegarmos em cada um dos continentes que são sete, existe um lugar que a gente chama de postos representativos ou lugares onde existem ordens guardiãs, onde nós temos seres especialíssimos que estão ali, não no sentido ostensivo, mas seres que vibram uma energia de muita consciência nesses lugares, aonde fazem um pendã com lugares que representam essa força móvel. Então vamos falar um pouco desses lugares. Se nós pegarmos na Ásia, o local ou centro de força que corresponde ao chakra asiático, que poderíamos dizer o primeiro, porque não, é naquela região de Sirinagar. Então Sirinagar no norte da Índia, onde você tem Lé, Gartok, ali nós temos um triângulo mágico, onde ali nós temos a ordem dos Traichumarutas que atua de uma forma maravilhosa. Então ali é um centro de força que onde praticamente nós podemos dizer, próximo àquela região, começou tudo após o final da Atlântida. Depois nós temos projetado ali, naquela parte africana, nós temos o que? No continente africano, nós temos aquela parte correspondente ao Cairo. Então Cairo junto de Baalbek, o deserto da Líbia, ali nós temos naquela região do Egito, nós também temos um sol ou um chakra, onde nós temos ordens guardiãs que ali atuam. Daí que você começa a entender todos aqueles mistérios das pessoas que saem em buscas desses lugares, porque se tornam deslumbradas em relação a eles. Quantas pessoas já visitaram e querem visitar o Egito? Porque estão sendo atraídas por esse centro de força. A Índia, então quantas pessoas não vão para a Índia? Tem aquele filme da Julia Roberts, que quando ela passou um problema ali, ela foi para meditar, etc. Porque também está sendo atraído por aquele centro de força. E ali naquela parte norte, nós temos o Himalaia, o Himalaia, que é uma montanha sagrada, assim. Tá certo que toda essa evolução já imigrou para cá. Este é o segredo dos chakras móveis, mas ali nós temos essa força fixa, assim, no Himalaia. Se você pegar na Oceania, tem um lugar fantástico que é Sidney, moderno, sim, mas ali em Sidney também, nós temos um centro de força maravilhoso. Se nós formos para a Europa, aonde está essa força? Em Sintra, Portugal, é o Chakra Europeu, uma cidade praticamente construída com bases maçônicas, um lugar lindo, maravilhoso. Se nós chegamos nas Américas agora, se nós chegarmos nas Américas, os Estados Unidos, nós temos a força do deserto de Almoro. Esse deserto de Almoro era para ter eclodido um sistema geográfico ali, fantástico de sete cidades. Daí que a gente começa a entender essa expansão maravilhosa ligada aos Estados Unidos da América. Um outro lugar, que já foi uma das maravilhas no mundo, Chichen Itza, onde nós temos aquela pirâmide fantástica que, nos equinócios de outono e primavera, nós temos a descida da serpente e depois a subida. Olha a inteligência dos maias, representando a descida, que é a fecundação dos raios forráticos, e depois a elevação dela, que é Kundalini mandando a resposta. E depois, por fim, nós temos aqui, na América do Sul, um lugar também de extremo valor, que é Machu Picchu. Quantas pessoas não são atraídas por essas forças? Esses são os sete centros de força fixos da Terra, até que ocorram outras transformações imensas. Mas existem, de acordo com a evolução da humanidade, sete centros de forças móveis, que vão marchando devagarzinho do Oriente para o Ocidente. Já tivemos sete realidades ali, naquela região da Índia, sete realidades ali no Oriente Médio, a mais clássica, ligada ao próprio trabalho de Jesus, as sete igrejas do Apocalipse, que quando ocorre o deicídio, todos os apóstolos começam a correr por essas regiões, que hoje estão no lado oeste da Turquia, as sete igrejas do Apocalipse, do apóstolo João, e essa energia foi marchando, passou pela Europa, iria se formar nos Estados Unidos, na América, e agora elas estão projetadas aonde? Seguindo o itinerário. Desculpem, estão projetadas no Brasil. Então, no Brasil, nós temos uma energia fantástica formada por sete cidades sagradas, que representa o final, que seria como se fosse o sétimo sistema geográfico, que vai trazer todas as forças e todas as energias. Rapidamente, quais são essas cidades? Pouso Alto, Itaiandu, Carmo de Minas, Maria da Fé, São Tomé das Letras, Conceição do Rio Verde e Ayuruoca. E no seu centro, nós temos São Lourenço, ligado aos mistérios do Roncador, que é o futuro, e também a ilha de Itaparica. Estes são os chakras móveis que estão projetados aqui. Por isso, a gente começa a entender tantas transformações que ocorrem no nosso planeta agora, porque é o momento de tudo se ajeitar para que nós, aqui no Brasil, façamos a nossa parte e as coisas aconteçam. Queridos ouvintes, você entrou em sintonia comigo? Você está afim de beber da fonte desse conhecimento? Manda um e-mail para mim, caminhos2005.com.br. Repetindo, caminhos2005.com.br. E aí eu indico para você o departamento de obiose mais próximo, para você beber da fonte. Ali você vai fazer as suas interpretações. Você pode fazer online, onde você estiver no planeta. Finalizando, caminhos2005.com.br. Me informe somente a sua localidade para que eu possa lhe ajudar. Queridos ouvintes, de mente e coração, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e não duvidem, eles estão. Até o próximo sábado. Tchau. Tchau. Tchau.